Fala aí, tudo certo? Bom, hoje a missão aqui, ó Vou pegar esse carro chinês aqui Meu Chertigo Tá sem luz de freio, então A missão é arrumar essa luz de freio Eu não sei o que tá acontecendo ainda É... Vamos aqui, eu vou fazendo o diagnóstico e vou filmando aqui a solução Vem comigo Deixe seu like aí, se inscreva no canal E vamos lá, vamos consertar esse carro aqui Pra pegar a estrada aí pro Natal, né? Ok, esse carro ele tem essa luz aqui E essa outra aqui Sendo que essa que já apagou É uma luz de diagnóstico do sistema do freio, certo? Essa aqui é simplesmente a luz do freio de mão, ó O que que acontece com esse carro? Quando a gente liga e anda um pouco com ele Ele acende essa luz aqui Isso aí começou, porra, uma vez Logo que eu comprei esse carro, né? Eu fiz um teste bem intensivo dele Já no primeiro dia, rodei pra caramba Fazendo até o Uber na época, né? E aí, aqui, ó Eu percebi que ele Chegou uma hora que você acelerava ele Ele enroscava a aceleração, cortava Aí eu peguei e dei uma pesquisada na internet O pessoal falava que era a cebolinha do freio Que fica lá embaixo Nesses carros, ela costuma fazer isso Mas como tava na garantia, né? Eu levei ele lá Garantia não da Chery demais Na garantia da Lógica, eu comprei Levei ele lá E os caras, tipo Deram uma olhada lá Resetaram o negócio E acho que mexeram na cebolinha de freio Porque aí começou a acender a outra lâmpada aqui, ó Depois desse dia E nunca mais por hoje acender Só que o carro, ele tinha a luz de freio Eu percebi que você tinha que frear um pouco mais, né? Só que quando você freava bastante Que ele acendia a luz de freio Mas ainda tinha E aí, de uns dias pra cá Eu percebi que parou de vez a luz de freio Então, agora, antes de pegar a estrada Eu tô dando essa revisada aí Pra ver o que acontece Bom, pra esse tipo de estação, né? Tem sempre duas checagens aí Que você tem que fazer primeiro, né? E é, bom Primeira coisa, você vai fazer o quê? Você olha as luzes de freio Por exemplo, se for uma lâmpada queimada Esse carro aqui, ele tem três, né? Luz de freio à direita À esquerda E em cima tem um brake light enorme Então, porra Se fosse uma lâmpada queimada Daria só um lado sem acender Mas tá sem acender nenhum dos lados E também não tá acendendo o brake light Então é um sinal que Ou o problema é na cebolinha de freio Que é o que eu vou olhar primeiro ali Regulagem no pedal Ou algum fusível também, né? É uma dessas três coisas aí Como eu sei que Ou vai ser lâmpada Ou vai ser cebolinha Ou vai ser fusível Eu espero Torço pra que seja só uma regulagem Ali da cebolinha, né? No pedal Pra ela trabalhar direito Ou então Fusível Porque eu tenho os fusíveis aqui Vai ser uma dessas duas coisas O ruim é que os fusíveis Nesse carro é meio ruim De você achar E de você mexer, cara Assim, a posição deles É bem esquisita aqui Então eu tô torcendo Pra que seja a cebolinha Que aí vai ser um pouquinho Mais fácil o serviço Aqui, a cebolinha Ela fica aqui, ó Perto do pedal de freio, né? Olha só ela ali, ó Tá vendo? Essa peça aqui, ó Isso aqui que é a cebolinha Do freio dele, ó Quando você pisa no freio Olha só o que tem que acontecer Tá vendo? E é isso aqui que vai mandar o sinal Pra acender a luz de freio lá atrás Aí aqui eu vou pegar uma chave, ó Tentar regular ela aqui Pra ficar com uma regulagem Que ela fique mais pra cima Pra poder ativar antes a luz de freio Vamos ver se é isso Pô, tá aqui a cebolinha, ó Pecinha aqui Agora eu vou testar ela Olha como é que funciona isso aqui, ó Ela fica tensionada ali no pedal, certo? Aí conforme você vai pisando no pedal Ela vai soltando Aí quando ela solta Ela vai liberar o circuito aqui dentro Vai fazer a lâmpada lá atrás acender Então eu tirei ela Vou ligar no direto E vou deixar solto isso daqui, ó Pra ver se vai acender a luz de freio Tem que acender, entendeu? Esse é o teste Pra ver se o problema tá na cebolinha Vamos lá Fiz, ele diria se era a posição da cebolinha Que tava errada, né? Isso aí a gente já sabe Que não é a posição da cebolinha ali A posição pode até tá certa, beleza O problema agora Pode ser fusível queimado ainda Ou pode ser a própria cebolinha ruim Então agora é a hora da dor É a hora de olhar a caixinha de fusível ali E ver se Se não é lá que tá o problema Aqui, ó Com a posição da caixa de fusível Ele tem um porta-treco aqui Esse porta-treco Você puxa ele Ele vai desencaixar o plástico E aí, olha só Atrás desse porta-treco Que os chineses colocaram os fusíveis Uma posição horrível, né? Então agora eu vou tentar Ver se eu consigo olhar E mexer Ver se eu descubro qual que é o fusível Tenho vários fusíveis desse carro Por sorte Bom, assim visualmente Não dá pra ver muito bem Se o fusível tá queimado ou não O tipo desses fusíveis É esse aqui, ó E ele é bem difícil Você saber só olhando Se ele tá queimado ou não Aí, baseado nisso Eu fui olhar pra ver A referência de qual que é o fusível, né? E pra minha surpresa O fusível da Ludfrey Não fica aqui dentro, não Fica lá na frente Perto do motor Eu achei estranho Porque, pô No manual não fala nada Assim Pelo menos eu não sei Muito mais fácil Também procurar na internet Tem um site aí Pra quem tem Tigo Clube do Tigo Lá tem tudo, cara Assim que se sabe Sobre esse carro Tem lá, tá ligado? E aí lá tem a tabelinha Dos fusíveis também E eu descobri que o fusível Fica ali na frente Do lado esquerdo A caixa de fusíveis Eu vou lá dar uma olhada Pra ver se eu acho Esse fusível aqui Da luz de freio Vamos lá Vou fazer um adendo Pra um negócio Que eu acho bem curioso Isso aqui, ó Vareta Do capô Bicho, Brasília Não tem isso, cara Você abre o capô Ele fica Você abre lá atrás Ele fica Ele não é amortecedorzinho Ele não desgasta com o tempo Por que os caras Não usam mais Essa tecnologia nos carros Tem que ficar com aquela Alavanquinha ali Vem cá pra você ver Essa alavanquinha aqui Soltou Já tava no negócio ligado Olha só Ela soltou aqui Na posição dela Que é aqui, né Olha aí E aí ela afundou aqui E fez esse butuco aqui Na pintura do carro Que bosta, né Dizendo manual A caixa de fusível É nessa região aqui Da direita Essa caixa do motor Agora eu só não sei Se eu vou conseguir Achar isso aqui, cara Porque Porra, olha lá Onde é que os chineses Colocaram? Parece que é aquilo ali Caralho, bicho Agora tem que desmontar Essa porra toda aqui, ó Pra conseguir chegar lá Não sei se é isso Vou dar uma olhada aqui Vamos pesquisar É, olha só Pra minha tristeza É isso mesmo Vou ter que soltar Os parafusinhos aqui, ó Chave Philips Um, dois, três Quatro, cinco Só que isso aqui Não é nenhum parafuso Cinco, então Cinco parafusos aqui Pra acessar a caixa de Bom, aqui felizmente Não é tão difícil de acessar, ó Tem a caixa de fusíveis Eu arranquei essa tampa aqui, ó Essa tampa, inclusive Ela tem as inscrições Em chinês e em inglês Do que é cada coisa Tem um espacinho Pra uns fusíveis Tem um espacinho aqui Pra uns fusíveis de reserva, né Aí, tirou os parafusos Levantou essa parte plástica Você consegue tirar a tampa Aí, beleza Troquei o fusível Agora é só montar aqui Tudo no lugar Regular a cebolinha direitinho Pra acender legal ali A luz de freio, né Porque às vezes Ela fica numa posição Que acende Só quando você aperta Muito o freio Então Só regular isso aí Tá perfeitinho o carro, cara Aqui, pô Duas coisas pra reclamar aí, né Também, não sei Se esses carros modernos São todos assim, mas Porra Posição da caixa de fusíveis, velho Tanto é de dentro Quanto é de fora Porra Se você acessar uma caixa de fusíveis Você tem que tirar um monte de parafuso, mano Pra que isso, velho Facilita as coisas aí Os carros mais antigos É só você ir lá E se já acessa e já era E outra coisa Pra que duas caixas de fusíveis, saca Põe tudo no mesmo lugar, velho Sei lá Mas tudo bem, né Então é isso aí Agora eu vou encaixar a cebolinha ali E já era Tá pronto o serviço Sem problemas Já tinha os fusíveis Um ponto favorável aí, né Que o carro já vem com Alguns fusíveis de reserva, né Esse aí, inclusive Que eu precisei Já tinha ali dentro Da própria caixa O fusível tem um Compartimentozinho ali Que fica encaixado Eles estavam todos caídos ali Porque eles caem ali da capa, né E fica caído em cima da caixinha Vou até tirar dali pra Sei lá Vai que cai no lugar errado Dá mau contato Mas é isso aí, mano Ficou ok aqui a luz de freio Vamos que vamos Tchau 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 Tchau